aqui está a praça, vamos dar uma volta, dar uma volta pela cidade, aqui está bem para mim, oh caiu o cerro da glória oi 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 O que é isso? O que é isso? O que pertenece ao patrimônio cultural da cidade são o edifico do Ministério do Turismo da Provincia, a esquerda, inaugurado em 1923 e que perteneceu originalmente ao ex-jockey club, construído em hormigão armado. O que é o estilo postmoderno, com detalhes de Art Nouveau. Os passageiros, estamos na parada do quilômetro zero por se desean descender. A nossa direita podemos observar a Peatonal Sarmiento, antiga calle céntrica e peatonal desde 1989. É um lugar de compras e de encontros, com típicos cafés, bares e restaurantes ao ar livre. A Peatonal nasce na Avenida San Martín e termina na Plaza Independencia. O que é o tipo de empícola? O que é o tipo de empícola? O que é o tipo de empícola? do vinho. Se construiu como bodega modelo em 1904. Se fez a primeira elaboração de vinho com a tecnologia e o equipamento mais moderno para a época. Na atualidade, é utilizada por a representação de um cóndor com suas alas desplegadas e o escudo de Mendoza. Frente a nós, observamos os caballitos de mar. Dois grupos escultóricos realizados em mármol de carrara e que são reproducções. Agora, entramos no parque. Transitar por a Avenida de Los Plátanos. 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 A nossa esquerda, a fonte dos continentes, é uma fonte de ferro fundido comprada em Paris em 1911. Na mesma se observam, escritos em francês, os nomes de apenas quatro continentes, América, Asia, Europa e África, já que até esse momento, Oceania não era considerada um continente. Em quanto ao seu estilo, seguem os motivos característicos das Frentes Ornamentais Europeas dos séculos XVIII e XIX. Vamos ao mesmo tempo de acair com as folhas para as folhas de Ku Klux Klan na U. Senhoras, nós temos que descoberar-se por a avenida de Las Palmeras. Então, eu pedi que tenham precaução com as folhas de Apple. Se inscreva novos princípios da sombra. e se sente como reserva de água para o regadio do Parque por as costas do lago se pode observar o rosedal um passeio inaugurado em 1919 e ornamentado por uma grande variedade de rosales e reproduções incultóricas traídas de França que aportam um elegante estilo europeu e aí seria direto ao coroa ah, sim, aqui é o coroa um... 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 aqui nós estamos chegando a Parada aqui na fuente do os continentes se estarem aqui poderão conhecer o que é a fonte e o lago do parque e o rossedal. 111, na mesma se observam, escritos em francês, os nomes de só quatro continentes, América, Asia, Europa e África, já que até esse momento, Oceania não era considerada um continente. Em quanto ao seu estilo, segue os nomes. Podemos observar a nossa esquerda, a fonte dos continentes. Se trata de uma fonte de hierro fundido, comprada em París, em 1916, característica das fontes ornamentais europeias dos séculos XVIII e XIX. A fonte dos continentes, é conectada a gran parte da Europa. A sua vez, este é o lugar, dos amantes do deporte de aventura podem ser atingidas para frente, deporte extremo muito apreciado por os turistas. Uau, é largo! Uau, é cozinho! Cuidado, filha! Uau, que lindo! É largo! O caminho é largo! Cuidado! Muito largo! Onde está? Ai, espécie! Nossa! Mãe! Sim! Meu sonho! Filha! E de quem são feitas essas estátuas? De bronze! Quê é bronze? É um material. Tem tudo. Eu pensei que era... Filho, cuidado, meu amor. Eu estou com a defesa da minha vida. Filho, não corre. Conta tudo o que é a história do ejército dos Andes que atravessou para libertar a Chile e o Peru. Aqui, por exemplo, isso deve ser... Martino, Riggins, Laceras... Ou seja, os próceres quando se juntaram... Vem, vamos desistela. Espere, filho, que estou gravando aqui, meu amor. Veni, hijo. Veni, veni. Veni, veni. Veni, veni. Veni, veni. Denos um descanso. Um descanso. Por favor. Por favor, letra. Mosa. Mosa. Que lindo. Ai, filho. Que lindo, sim. Mamá, papá. Mosa. 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 Mosa.